Olha, um homem foi morto a facadas do bairro José Walter, hein? Segundo informações escolhidas no local, ele trabalhava consertando ventiladores. Wander Gomes tem mais detalhes pra gente. Põe o Wander aí na tela. Crime de morte registrado pela polícia aqui no Conjunto Prefeito José Walter. Nós estamos chegando na rua Lago Azul, a poucos metros da avenida que é o principal corredor comercial do bairro. A avenida João de Araújo Lima, conhecida popularmente como Avenida N. Um homem foi vítima de ferimento por arma branca e caiu sem vida ao lado de um veículo que está estacionado aqui mesmo na rua Lago Azul. A vítima foi identificada como sendo Valdirã do Nascimento, de 44 anos de idade. Segundo informações, este homem trabalhava fazendo conserto de ventiladores. E na noite de hoje, após deixar o local de trabalho e se direcionar para a residência onde morava, foi abordado por um indivíduo armado com uma faca que passou a desferir golpes no Valdirã, que é conhecido popularmente como Irã, desde a esquina até este ponto onde o homem acabou caindo sem vida. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência. Chegando aqui, nada pôde fazer a não ser isolar a área para que as pessoas evitassem passar por este local. As informações iniciais dão conta de que o Irã não tinha passagens pela polícia, não tinha antecedentes criminais, mas a situação aqui, pelo menos no princípio, acredita-se que essa pessoa que desferiu os golpes de faca já estivesse aguardando o Irã sair do trabalho e conhecia, pelo menos acredita-se que a rotina do Irã, sabia que ele guardava o carro aqui na rua Lago Azul, quase esquina com a Avenida N, do José Walter, e no momento em que o Irã se aproximou do carro de propriedade dele, acabou sendo abordado e veio sendo esfaqueado por cerca de 30 metros aproximadamente do local do início onde ele começou a receber os golpes. Acredita-se que ele tenha tentado se desvencilhar, tenha tentado correr, mas lamentavelmente sofreu vários golpes e acabou perdendo muito sangue, vindo a cair na calçada na frente de uma residência e acabou agonizando até a morte. Nesse momento a gente observa a chegada da equipe do SAMU, que veio tão somente para constatar o óbito da vítima. Valdirã Ushua, do nascimento de 44 anos de idade, conhecido aqui no conjunto prefeito José Walter como Irã, segundo relatos de pessoas moradoras aqui da região, era um homem trabalhador, era uma pessoa de boa índole, porém aqui a princípio se descarta a possibilidade de ter havido uma tentativa de assalto, ou seja, tenha sido vítima de um latrocínio. Mas também não repassaram detalhes a respeito de haver a possibilidade dele ter tido alguma desavença, alguma rixa com alguém, essas informações não foram repassadas aqui no local da ocorrência. Realmente a situação que acaba chamando a atenção, porque um homem ficha limpa, sem passagens pela polícia, segundo relatos de várias pessoas moradoras aqui da região, era uma pessoa de boa índole, trabalhava consertando ventiladores e estava de volta para a casa, no momento em que acabou sendo abordado por um indivíduo que desferiu várias facadas contra o Irã e ele acabou morrendo ao lado deste veículo, como nós estamos observando nesse exato momento e já era esperado inclusive pela população a chegada da equipe do SAMU e a realização desta cena. Estão colocando sobre o corpo do Irã um lençol descartável, confirmando então assim o óbito da vítima. A polícia militar agora vai acionar o departamento de homicídios e proteção à pessoa, além da perícia forense e coordenadoria de medicina legal. As investigações acerca deste crime vão iniciar nos próximos instantes e a polícia espera conseguir coletar informações que possam ajudar no curso dessas investigações. 44 anos de idade, pessoas sem antecedentes criminais segundo informações e que acabou sendo executado a facadas na noite de hoje, aqui na rua Lago Azul, no Conjunto Prefeito José Walter. Vander Gomes, para o Cidade 190.